Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Venei diz assim, Contra um bom cristão, que vigia continuamente com a espada na mão, o diabo não pode fazer nada. Olha que interessante, se você que é cristão, vigia e está com a espada na mão, o diabo não pode fazer nada com você. Esse cristão resiste-lhe como um guerreiro com plena amadura, não o teme porque rejeitou de coração tudo que é impuro. Você não teme. Quando você está protegido, você não teme. Quando você está protegido, você não teme. Quando você tem a armadura de Deus, você não teme. Quando você está alicerçado na verdade, você não teme. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nascido na Inglaterra em 1859, Smith era um encanador conhecido por sua fé. Conta-se que uma noite ele foi acordado por um som rangente no salão do andar de baixo. Pegou sua vela e começou a descer os degraus. O ruído ficou mais alto. Um odor sujo e mortal invadiu suas narinas. Quando ele se aproximou da sala de onde o som vinha, sentiu o ar esfriar. Olhando para a sala, ele viu a fonte do rangido, uma figura em sua cadeira de balanço. Ao se aproximar, ele viu que era o próprio diabo. Essa história constrata fortemente com o medo de Satanás, que percebo atualmente nas pessoas. Ao visitar um antigo país do bloco comunista, disseram-me que os únicos livros disponíveis sobre libertação eram aqueles que você não gostaria de ler à noite antes de ir para a cama. Eles produziam medo, detalhando relatos assombrosos de espíritos malignos se manifestando, muito parecido com cenas do filme O Exorcista. Eles continham histórias de espíritos assumindo controle sobre o indivíduo, causando contorções bizarras, levitações e vômitos. O diabo gosta de produzir medo para extinguir o amor. Veja, você já prestou atenção no que Neil Lozano está nos trazendo aqui? O diabo gosta de causar medo. O diabo gosta que você lide com ele como se ele fosse só aquilo que é assombrado, que o diabo é só aquilo que... só é aquilo que... que a manifestação... é a possessão... só que você tem que entender que a maior ação do inimigo ela acontece muitas vezes sem a gente nem ver, sem a gente nem perceber. Então, o que o diabo gosta? O diabo gosta que você pense que ele só está quando você vê alguém manifestando, quando você vê um caso de exorcismo, quando você vê assombração, quando você vê essas coisas. Então, o diabo quer que você só acredite que ele só está... só está quando essas coisas acontecem. Mas o diabo... ele está também em muitos momentos que ninguém vê, ninguém percebe. Veja, o diabo gosta de produzir medo. o diabo gosta de produzir medo nas pessoas. E por que isso é problemático? Porque o medo estirpa o amor. O amor expulsa o medo. Então, assim como o medo expulsa o amor, o amor também expulsa o medo. Que é 1 João 4, 18. Então, o diabo gosta de colocar medo, porque colocando medo, você vai deixar de amar. Quem ama não tem medo. Quem ama não tem medo. Em um voo recente para o Haiti, senti-me tentado a temer o diabo. Neil Lozano está dizendo, o autor deste livro. Quando a ilha me veio à vista, meus pensamentos voaram para todas as coisas que eu tinha ouvido sobre aquele país, que tinha sido dedicado a Satanás. Os tambores de vudu são tocados continuamente, especialmente dirigidos contra os missionários. Você está indo para o Haiti para ensinar sobre libertação? Ainda bem que não estou na sua pele. Você devia ter um time de intercessores orando por você. Veja, tudo isso foi causando medo em Neil Lozano. Você está indo para um lugar perigoso, você está indo para um lugar onde as forças do mal estão. Você deveria ter um time de intercessores orando por você. Essas respostas típicas quando as pessoas ouviam para onde eu estava indo. Ocasionalmente, eu me pegava pensando, O que você está fazendo? Indo para o Haiti para ensinar sobre libertação? Você está passando dos limites, mas quando nos aproximamos do aeroporto, ouvi o Senhor falar para mim, Este é o meu país, este é o meu povo, não pertence a Satanás, e eu pretendo retomá-lo. Não acredite na mentira. Olha que interessante. Estava colocando medo nele, para que ele não fosse pregar naquele lugar, para que ele não fosse pregar naquele país. Ou seja, a mentira gera medo. A mentira gera medo. Esse país é meu. Esse povo é meu. Não pertence a Satanás. Não acredite na mentira. Veja, uma coisa que você precisa entender hoje. O medo é baseado em mentiras. Quem tem medo, mente. Quem mente tem medo. O medo é baseado em mentiras. Durante um seminário sobre libertação, em uma viagem à Europa, um de nossos intérpretes me disse que dois sacerdotes em sua diocese estiveram envolvidos no trabalho de libertação. Um havia trabalhado contra as seitas e o outro fazendo exorcismos. Ambos tinham desaparecido. Olha que interessante. Um tinha trabalhado com seitas, o outro fazendo exorcismos. Um trabalhou contra as seitas e o outro fazendo exorcismos. E os dois desapareceram. Um deles saltou de um trem em movimento e desapareceu por seis meses. Agora ele estava de volta. O outro padre também desapareceu por seis meses e foi encontrado morando com um homem em um relacionamento homoafetivo. Por cerca de 20 segundos o medo tentou tomar conta de mim. Eu estou passando dos limites. Veja, o que que o Neil Lozano está tentando contar? Ele tinha uma missão a fazer e o diabo ia colocando medo no coração dele. Você vai pregar nesse lugar? Olha o que já aconteceu com essas pessoas. Você vai pregar nesse lugar? Você vai fazer essa missão? Mas olha o que eu já fiz com essas pessoas. Não vá. O inimigo deve ser especialmente forte aqui. Mas eu me contive. O meu pensamento veio a mim. O medo é inútil. O que é necessário é a confiança. Exatamente. O que é... No lugar do medo a gente tem que ter confiança em Deus. Veja que o anjo, quando chegou na casa de Maria, a primeira coisa que ele disse para ela é não tenhas medo, Maria. Por quê? Porque Deus tinha um plano a revelar para Maria. E se você tiver medo, o plano não acontece. Porque se Maria tivesse medo, ela teria dito assim. Mas eu não posso aceitar ser a mãe de Jesus. Por quê? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E outra, se eu aparecer grávida igual você está falando aí, anjo? O que vão pensar de mim? José vai me abandonar? A sociedade vai me... Inclusive pode me apedrejar, porque a lei é apedrejamento. Então se eu aparecer grávida, vão me apedrejar? José vai me abandonar? Não. Eu não vou assumir essa missão nunca. Veja, o medo. Medo. O anjo diz, Maria, não tenhas medo. E eu posso dizer a você, meu irmão e minha irmã, Maria nunca teve medo. Se ela tivesse medo, ela nunca tinha feito a vontade de Deus. O medo nos afasta da vontade de Deus. O medo nos deixa escravo. O medo nos coloca na mentira de Satanás. Por quê? Por que eu tenho medo? Porque o diabo está mentindo para mim. Você não vai dar conta. Olha, olha o que já aconteceu com os outros. Ei, vamos fazer isso com você. Mas é tudo mentira. É tudo mentira. E veja como o diabo mentiu para Adão e Eva também. Porque colocou tanta coisa na cabeça deles. Colocou tanta coisa na cabeça deles. Que depois que eles pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam. E por que vocês se esconderam? Quando Deus pergunta, onde estás Adão? E Adão responde, eu tive medo e me escondi. Eu tive medo e me escondi. Mas por que você se escondeu de Deus, Adão? Porque alguém mentiu para ele. O medo é baseado em mentiras. O medo é a porta para a escravidão. Se Satanás pudesse plantar medo em meu coração, então com cada coisa negativa que acontecesse, ele poderia construir um lugar para habitar. Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Eu disse o mesmo? Irmão, irmã, preste atenção. O diabo gosta de colocar medo em você. Então ele coloca pensamentos negativos. Ele faz você ficar pensando um monte de lorota nessa sua cabeça. Desculpa a palavra, ele faz você viajar na maionese. Ele faz você ficar arquitetando coisas porque você tem medo, medo, medo. Ele sabe que o medo é a maior arma que ele tem na mão. Então ele vai colocando neurose na cabeça. Ele vai colocando coisas na cabeça. Ele vai mentindo. Ele vai colocando coisas que não existem. Você viu como aquela pessoa falou com você? Você viu como ela te olhou? Você viu como ela te tratou? E às vezes não é nem aquilo, mas ele vai colocando mentiras, 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 mentiras. Você não vai dar conta. E aí vem pensamento negativo. E aí vem pensamento disso, pensamento daquilo. Quantas vezes, até no próprio casamento, você tem medo de perder o seu marido e você começa a colocar na tua cabeça que ele está te traindo. E às vezes é mentira, ele não está te traindo. Veja, eu estou falando de um caso que não está. Há casos que está, mas há casos que não está. Eu já atendi vários. Não está. Mas aí o diabo vai colocando medo. Vai que ele está. Vai que ele te abandona. Vai que ele está te traindo. E a pessoa fica com medo. Aí perde a confiança. Começa a ser escravo do medo. O medo é cruel. O medo escraviza. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Segundo Timóteo 1, 7. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo. Então, meu filho e minha filha, escute que eu estou lhe dizendo que o medo é uma das grandes armas que o diabo tem na mão. E o medo é baseado em mentiras. O diabo começa a mentir para você. E isso vai te trazer medo. Se você acredita nas mentiras dele. Medo é baseado em mentiras. Pode prestar atenção toda vez que você teve medo. É porque você acreditou em alguma mentira. Eu estou me lembrando agora de uma época que eu tinha medo na minha infância. Eu me lembro que eu morava numa pensão, um monte de casas, no mesmo lugar. A gente morava com um monte de casas. Minha casa era só um quarto. A gente tinha só um quartinho para morar. Aquele quartinho era cozinha, era sala, era quarto. E o banheiro era do lado de fora da casa para todo mundo. Eu morei assim, creio que por uns dois anos da minha vida, no mínimo, eu morei assim. Numa pensão. E era até que divertido. Tinha a vizinhança ali do lado. E para chegar na minha casa, eu subi uma escada gigantesca. De mais ou menos uns 30 e poucos degraus. Era uma escada gigantesca. E depois eu tinha que passar um corredor enorme. Assim, para uma criança, para a minha idade. Era um corredor gigante. Até chegar na minha casa. E muitas vezes eu chegava à noite em casa. Eu tinha que fazer alguma coisa. E também tinha... Minha mãe sempre me pedia para colocar o lixo para fora. Então eu pegava o lixo. E eu tinha que passar. Sozinho. E não tinha luz. Era aquela escuridão. E eu passava sozinho. E eu lembro de um medo que eu tinha naquela época. Porque eu imaginava que tinha monstro. Eu imaginava que tinha lobisomem. Eu imaginava que tinha não sei o que. Que ia me pegar. Eu era uma criança de 9 anos. E eu me lembro então que eu pegava aquele lixo. Eu saia disparado e voltava disparado. Porque eu tinha medo. Agora, durante o dia eu não tinha medo de passar ali. Mas durante a noite eu tinha medo de passar naquele lugar. O medo é baseado em mentiras. Quais as mentiras que eu acreditei? Que existe um monstro. Que existe o lobisomem. Que existe não sei o que que vai me pegar. Veja. O medo é baseado em mentiras. O monstro nunca me pegou. Porque o monstro não existia. O lobisomem não me pegou porque não existia. Não existe. Você entendeu? O diabo vai colocando medo. O diabo vai colocando pensamentos negativos. Pensamentos que não são reais. Para te colocar medo. E veja. Qual é o problema do medo? Como eu tenho medo de levar o lixo. Mas é a minha missão levar o lixo. Então se eu tiver medo. Vai chegar uma hora que se eu me entregar ao medo. Se eu me fizer escravo do medo. Eu não vou levar o lixo. Então pode ser que um dia eu falo. O lixo vai ficar aqui. Porque eu tenho medo de passar lá. Aí o caminhão do lixo vai passar. Não levei o lixo aquele dia. Aí no outro dia a mesma coisa. Eu não vou levar lixo. Minha casa vai acumular de lixo. E é justamente isso que acontece. Não vencendo o medo. Você não cumpre o teu chamado. Você não cumpre a tua missão. E você fica travado na vida. E você fica dependente. Você fica escravo do medo. E eu posso até dizer que você fica acumulando o lixo. Dentro da sua vida. E tudo porque você acreditou nas mentiras. Ouvir uma reportagem sobre um acerbispo católico na África. Conhecido por realizar exorcismos. Que ficou sob a influência do reverendo Mon. Ele se casou com uma mulher que Mon escolheu para ele. O que está acontecendo? Satanás está desacreditando o ministério de libertação e trazendo medo. Ele está criando medo e reservas nos pastores. Mas Marcos 16 e 17 diz que um dos sinais que seguirão os cristãos é que expulsarão demônios. Em tese, se sou eu que expulso demônios, então não sou eu que tenho que ter medo do mal. É o mal que tem que ter medo de nós. Só que o demônio é esperto. Ele vai implantando medo. Embora não devamos ter medo, eu darei algumas advertências. Que abordarei mais adiante, no próximo capítulo. Estive em reuniões de oração em que mais orações foram dirigidas ao diabo do que a Deus. Estive em reuniões em que pessoas que não tinham sabedoria e autoridade se dirigiam aos poderes e principados. O poder de Satanás é real? Sim. E corremos o risco de sermos submetidos a ele se formos orgulhosos ou operarmos fora da autoridade que o Senhor nos deu. Eu conheci uma pessoa que se orgulhava do trabalho com libertação e de como aquilo supostamente não afetava. Porém, naquele exato momento, seu casamento estava desmoronando. Então, cuidado. O diabo existe. O diabo é real. Mas a gente não pode dar muita bola pra ele. Não pode dar muita bola pra ele. A gente não pode ter medo. E também você não pode se orgulhar de que você é poderoso contra ele. Porque tá vendo aqui, ó, o testemunho que ele tá contando. Uma pessoa que se orgulhava disso. Ah, eu expulso demônios, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aí seu casamento tá em ruínas. Ou seja, o diabo, ele sabe. Ele sabe tua fraqueza. Em Lucas 20, vemos Jesus enviando setenta e dois discípulos, dando-lhes autoridade para vencer o poder do inimigo. Eles voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus deu uma resposta dupla. Primeiro, ele lhes disse que nada os prejudicaria, porque ele lhes dera autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu vi Satanás cair como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal. Gente, você tá vendo? Olha a autoridade que Jesus está dando pra mim e pra você. Eu vos dei poder. Ei, essa palavra é pra você. Eu vos dei poder. Para pisar serpentes. A serpente é o símbolo do mal, é o símbolo do demônio. Lembra que foi a serpente maldita que foi provocar Adão e Eva. E vocês poderão pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Jesus tá falando isso pra você. Você vai pisar sobre todo o mal. Você vai pisar sobre todo o poder do inimigo. Irmão e irmã, não é o mal que vai dominar você. Você não é escravo do mal, não. É Deus. É você que vai pisar sobre todo o poder do inimigo. É você. Eu vos dei poder. E olha que forte essa palavra. Eu quero que você tome posse disso. Filho e filha, toma posse disso. Vai. Aí no teu coração. Toma posse. Nada vos fará mal. Nada. Você tá entendendo? Nada vos fará mal. Toma posse dessa palavra. Nada, 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 nada vos fará mal. Porque o que está em você é maior do que o que está fora. Se eles andassem no que ele havia ensinado e na autoridade que ele lhes dera, não tinham nada a temer. Não era o trocadilho. E disse muito claramente, nada vos fará mal. Jesus sabia o que estava dizendo, pois viu Satanás cair como um relâmpago do céu. Jesus disse outra coisa muito importante. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Gente, então a primeira coisa. Deus, Jesus te deu autoridade sobre os demônios. Jesus te deu autoridade sobre o mal. Então a gente não tem aqui nada a temer. Mas por outro lado, Jesus está falando. Não vos alegreis, porque os espíritos vos são sujeitos. Quando vemos o reino de Deus avançando, o território sendo tomado do maligno, estamos testemunhando coisas que profetas e reis ansiavam ver e ouvir, mas não puderam. Parece-me que seria bastante natural se alegrar. Na verdade, Jesus se alegrou com o relato deles. Na mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Jesus disse para se alegrar, mas não porque os espíritos se submeteram a você. Então, dois ensinamentos. Primeiro, você tem autoridade sobre o mal. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento. Você não deve se alegrar porque os espíritos estão sujeitos a você, ou seja, como se você fosse o todo poderoso. Ou seja, isso seria um orgulho da sua parte. Isso lhe faria mal. Quando eu era mais jovem, Neil Lozano, um orgulho sutil surgiu em mim quando percebi que os demônios respondiam ao que eu falava em nome de Jesus. Veja, Neil Lozano que rezava por libertação, chegou um dia que ele ficou orgulhoso. Porque os demônios me ouvem. Os demônios vão embora quando eu falo. Hoje eu estou profundamente consciente de que o que acontece na libertação é obra de Jesus. Se você mandar um demônio embora e ele foi embora, não foi obra sua, foi obra de Jesus. Se você tem poder sobre os demônios, não é porque você tem poder, é porque você tem poder no nome de Jesus. Hoje eu estou profundamente conhecido disso. Eu sou apenas o seu instrumento. Então, gente, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós não temos poder. Então, o poder que a gente tem sobre o mal é o poder que Deus nos deu. Nunca sequer penso em espíritos se submetendo a mim. Então, você nunca pense nisso. Que você agora, os espíritos se submetem a você porque você tem algo de especial? Não. Estasiam-me com a maneira como Deus traz liberdade e bênção aos seus filhos. Os espíritos são insignificantes. Como os nossos nomes são escritos no céu? Pela sua graça. Se é pela graça, não temos nada do que nos vangloriar. Devemos nos alegrar por ter sido, por termos sido convidados a participar da vida eterna do reino de Deus. Veja, esta deve ser a tua alegria. A tua alegria é que Deus te convidou para ir para o céu. A tua alegria é que Deus te convidou para ir para o reino. Esta é a tua alegria. Veja, vamos resumindo essa pregação. Essa pregação está te ensinando que você não deve ter medo. Você não deve ter medo do mal. Você não deve ter medo do demônio. Deus te deu autoridade sobre eles. Mas cuidado para que isso não seja para você uma fonte de orgulho. Agora é claro, entender que o demônio, para fazer você se perder, ele vai injetar medo em você. E o medo é baseado em mentiras. Então o diabo mente para você e coloca pensamento negativo, coloca pensamento errado na sua cabeça, no seu coração, para que você se perca nos seus medos. Você não deve temer o mal. Agora, há uma coisa que você deve temer. Isso aqui, gente, é muito importante. Nós estamos, então, entendendo que o demônio trabalha com mentiras. Nós estamos entendendo que o demônio trabalha com medo. Agora eu quero que você entenda que há uma coisa que você tem que temer e você tem que temer o seu orgulho. Ah, você deve temer o seu orgulho. Porque quando a gente acabou de ler que eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Por que que Satanás caiu do céu? Por que que aquele anjo bom caiu do céu? Porque foi orgulhoso. São Pedro, cuidado com o seu orgulho. Frei Gilson, cuidado com o seu orgulho. Mate o seu orgulho. Não deixe ele crescer. São Pedro escreveu, todos vós, revestivos de humildade, porque Deus se opõe aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, por que que Jesus corrigiu aquelas pessoas? Porque eles estavam orgulhosos de terem expulsado os demônios. Como se fôssemos nós que tivéssemos feito isso. Orgulho. Deus vai realizar muitas obras através de você. Mas se alguma coisa aconteceu através de você, não foi o seu poder que fez. Não foi a sua inteligência que fez. Não foi, não foi, não foi, não foi. Não foi as suas capacidades. Foi Deus. Tudo é graça. Você é instrumento. Não se orgulhe. Todos vós, revestivos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça somente aos humildes. Às vezes pensamos que o diabo está nos atacando e precisamos assumir autoridade sobre ele. Mas o que realmente está acontecendo é que Deus está trabalhando em nós e precisamos nos arrepender e nos revestir de humildade. Dessa forma, estaremos mais bem preparados para assumir autoridade sobre o diabo. O maior poder que você pode ter sobre o diabo é sendo humilde. A maior força contra Satanás é uma alma humilde. Por isso que os que mais tiveram autoridade sobre o demônio, pode ver, são as pessoas humildes. As pessoas humildes. Veja Padre Pio de Petreutina. A autoridade que ele tinha sobre os demônios é por causa da sua grande humildade. Veja Francisco de Assis. A autoridade que ele tinha sobre os demônios é por causa da sua grande humildade. E vamos falar da maior de todas, a Virgem Maria. Sem contar Jesus, que é Deus. A Virgem Maria. A mais humilde serva do Senhor. O que mais destrói Satanás é a humildade de Maria. Porque Maria nunca se achou a toda poderosa. Maria nunca se achou deusa. Maria nunca se achou que ela pode tudo. Não, ela sempre se achou a humilde serva do Senhor. E esse é um dos motivos que você não vê falar de Maria nos evangelhos, né? Porque ela era a humilde serva do Senhor que se escondia. Que nunca quis aparecer. Se já João Batista dizia, importa que ele cresça e que o diminua, Maria era muito mais do que isso. Ela não atrapalhava a missão do filho. Ela então incentivava o filho. Ela estava no escondimento pelo filho. Ela era uma alma humilde. E por isso o diabo não a resiste. Uma vez, enquanto orava por libertação, o Espírito falou comigo por meio da pessoa, dizendo, Você acha que vai se safar disso? A promessa das Escrituras, nada vos fará mal, veio a minha mente e sentiu riso surgir em mim. Esse foi um dom do Espírito Santo. Se eu fosse rir com as minhas próprias forças, de alguma forma pensando que eu era intocável, estaria me colocando em problemas. Esta lição foi reforçada muito claramente depois de umas das nossas conferências. Minha esposa e eu estávamos saindo da última palestra e eu disse, Foi incrível, tudo perfeito. Assim que as palavras saíram da minha boca, tropecei e bati o dedo do pé. Assim que bati o dedo do pé, comecei a me arrepender do meu orgulho. Aquilo foi bem ilustrativo. Deus nos ama tanto que permitirá que empecilhos surjam em nosso caminho para que não sejamos orgulhosos. O diabo sabe que você tem poder sobre ele. Então o que o diabo quer? Qual é a estratégia dele? É que você se orgulhe por isso. E aí se você se orgulha por isso, você perde a batalha. Olha como isso é forte. O diabo sabe que você tem poder sobre ele. Mas o diabo, já que ele viu que você tem autoridade sobre ele, ele agora quer que você se orgulhe da autoridade que você tem sobre ele. E se você se orgulhar, pronto, virou o jogo. Virou o jogo. Eu faço, e agora a experiência de Neil Lozano, eu faço uma série de coisas para me revestir de humildade, preparando-me para a oração de libertação. Primeiro, eu me arrependo dos meus pecados. Olha aí, uma grande realidade para você sempre ser humilde é sempre arrepender-se dos seus pecados. Antes de um seminário ou de um compromisso, confesso os meus pecados. Pedindo ajuda do Espírito Santo, vasculhe minha consciência. Confesso os pecados dos quais estou ciente. Se confessamos nossos pecados, eles serão cobertos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Conheço um ministro que não queria orar por libertação porque temia que seus pecados fossem revelados. Tem gente que não quer rezar pelo outro porque teme que o diabo fale os seus pecados na sua cara. Satanás pode nos dissuadir através do orgulho e da falta de confiança na misericórdia de Deus. Você está entendendo as artimanhas do diabo? Medo, mentira, orgulho. Segundo, eu me ofereço a ele. Quero ser o seu instrumento. Minha oração constante é mantenha-me no teu caminho. Senhor, afasta-me do orgulho. Terceiro, quando oro pelos outros, lembro-me de que é o Senhor que está fazendo a obra, não eu. Eu conscientemente tento seguir a sua liderança e não confiar no meu próprio entendimento. Em quarto lugar, peço aos outros que intercedam por mim e meu ministério contínuo de libertação. Não tenho ideia do quanto tem sido protegido devido às orações dos outros. Eles oram por minha esposa, por mim, por aqueles a quem estamos ministrando. Deus responde às orações de seus santos que vêm a ele em nome dos outros e pelo reino. Quinto, eu oro por proteção. É importante entrar na batalha pedindo a proteção de Deus. Há muitas orações maravilhosas que as pessoas usam para pedir proteção contra o inimigo. Algumas rezam diariamente. Essas orações destinam-se a ser uma expressão de nossa dependência de Deus. Feitas desta forma, produzem frutos, mas às vezes essas orações de guerra espiritual são rezadas como uma expressão de medo. A pessoa deposita mais confiança em fazer a oração do que no Senhor e em suas promessas. Se algo acontece comigo que parece ser retaliação do diabo, eu não culpo o diabo ou o Deus. Eu primeiro olho para o meu pecado, especialmente para o meu orgulho, e me arrependo. Eu me arrependo. E eu repreendo o diabo. Gente, Neil Lozano, ele está aqui colocando a sua experiência. E a experiência dele é muito importante para nós. O diabo quer ganhar espaço na tua vida. E para isso ele tem algumas armas na mão. A primeira arma que ele tem na mão é ele vai mentir para você. mentindo para você, ele vai colocar medo no seu coração. Porque colocando medo no seu coração, você se afasta da vontade de Deus. E veja, em alguns casos, caso ele não consiga colocar o medo no teu coração e você vai com força naquilo que Deus te chamou para fazer, e você então se entrega a Deus, você começa a realizar a missão que Deus quer de você, então ele vai tentar colocar espírito de orgulho. E às vezes é um orgulho declarado, mas às vezes é um orgulho oculto. E o pior é quando é um orgulho oculto, que você nem vê e você nem percebe. E esse orgulho oculto é quando a gente começa a ficar muito satisfeito com as obras que a gente faz. como se fôssemos nós que estivéssemos fazendo tudo aquilo. Olha que interessante. As pessoas acham que o demônio é aquele ser que só faz alguém se perder se ele estiver nas drogas, no alcoolismo, no sexo desregrado, então para muita gente pode parecer que o demônio só está aí. O demônio só está nessa realidade de uma vida totalmente errada, de uma vida totalmente desviada. Eu estou te falando que... E se eu te falar que o orgulho é pior do que tudo isso? O orgulho é pior do que uma pessoa na balada. O orgulho é pior do que uma pessoa na droga. O orgulho é pior do que tudo isso, viu? O diabo quer que você acredite... O diabo não quer que você acredite nisso. O orgulho é a maior artimanha do demônio para as nossas vidas. Se o diabo conseguir colocar orgulho em você, ele te destruirá. Irmão e irmã, Eu já vi Muitos homens de Deus que foram destruídos pelo orgulho. Eu já vi. Eu já vi muitos homens de Deus que foram destruídos pelas mentiras e pelo medo. Eu já vi. Fiquemos atentos As ciladas do demônio. Fiquemos atentos As mentiras do demônio. Não nos entreguemos nunca ao medo. Por isso que a palavra que mais se repete na Bíblia Não tenhais medo Não tenhais medo Não tenhais medo O medo é baseado em mentiras. Que você não é capaz Que você é isso Que é aquilo E um monte de pensamento negativo na sua cabeça O medo é baseado em mentiras. E por fim, vamos nos preocupar com o maior problema de todos O orgulho. Então veja O que Neil Lozano nos ensinou Eu não temo o diabo Eu não temo assombração Eu não temo o mal Eu não temo nada disso Eu não temo serpente Emporão as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Expulsarão demônios E eles serão Expulsarão demônios em meu nome Pisarão em serpentes Pisarão em escorpiões Nada lhes fará mal Nada lhes fará mal Então eu não temo o mal Eu não tenho medo do mal Eu não tenho medo do mal Porque Jesus falou Que eu não devo temer o mal Agora se tem uma coisa Que eu tenho que temer É do orgulho Eu tenho que temer isso Porque se o diabo Colocar orgulho Tudo vai por água abaixo Então vamos lá Você se converte Talvez tem muita gente Se convertendo agora Nesses 40 dias E aí você se converte Mas de repente Você se orgulha Porque você se converteu E você começa A se achar melhor Do que os outros Da sua casa Que não se converteram Então o diabo vai te dar Uma rasteira Mais cedo ou mais tarde Cuidado com orgulho Essa pregação é forte É importante Pra gente entender Essas grandes artimanhas Do demônio Produzindo medo em você O diabo expulsa o medo Ou melhor Produzindo medo em você O diabo Tira de você A capacidade de amar Se você começa A viver uma vida De medo Você não consegue amar E você nasceu Pra amar Amém Que estejamos atentos As artimanhas Do inimigo Na nossa vida São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades Asciladas do demônio Ordena-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém